E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de arte? Meu nome é Ezequiel Souza, eu sou um homem branco de aproximadamente 1,72m, estou usando uma calça jeans e uma jaqueta na cor clara, um óculos marrom retangular, também tenho cabelo castanho claro. E hoje vou conversar com vocês sobre um período muito bacana da história da arte. Nós estamos seguindo aqui uma ordem cronológica e vamos falar hoje sobre a arte na Antiguidade, especificamente aqui sobre Mesopotâmia e Egito. São duas regiões ali que consideramos as primeiras civilizações. Então, para começar, eu vou orientar vocês aqui através de um mapa e aí é legal a gente lembrar da nossa primeira aula de artes, onde nós falamos de leitura de imagem. Eu sempre digo que na disciplina de artes a gente acaba transitando por todas as disciplinas. A gente estuda um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de filosofia. E aqui apresentando para vocês hoje um mapa só para situar então essas duas primeiras civilizações. Nós temos a Mesopotâmia, aqui demarcada, o Egito. São regiões que estão cercadas de rio. Nós temos aqui o rio Tigre, o rio Eutrafes e nós temos o Egito ali demarcado pelo rio Nilo. Essas regiões, elas são consideradas as primeiras civilizações justamente pela presença desses rios, que foi fundamental no desenvolvimento da agricultura, no desenvolvimento da vida. E aí nós temos, gente, a Mesopotâmia, que foi essa região localizada entre os rios Tigres e o rio Eufrates, atualmente correspondente aos territórios do Iraque, Irã, Jordânia, essa região que a gente bem conhece devido aos seus tantos conflitos históricos lá no Oriente Médio. E o Egito, que é um país que liga o Nordeste da África ao Oriente Médio. Aqui, pessoal, uma marca bem importante da Mesopotâmia é o surgimento da escrita. A história, ela se constrói a partir do surgimento da escrita. E nós temos aqui um exemplo escrito, que foi encontrado no Iraque, escrito pelo povo da Suméria, que é a escrita cuneiforme. Ela recebe esse nome justamente por ser uma escrita demarcada, talhada, a partir de estilete ou determinada ferramenta em uma pedra, em um bloco de argila. Então, a escrita cuneiforme foi criada pelos Sumérios e a sua definição pode ser dada como uma escrita que é produzida com o auxílio de objetos em formato de cunha. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas do mundo e ela aparece mais ou menos na mesma época da escrita que a gente encontra aqui no Egito. Nós temos aqui a presença da arte na Mesopotâmia. É importante a gente fazer, circular por esses povos, por essas primeiras civilizações, para entender primeiro que nós não tínhamos ali demarcado o papel do artista. O que nós temos de registro aqui são artesanias. E a arquitetura está entre essas artesanias, então. Nós temos o Ziggurat, que aqui eu apresento para vocês o Ziggurat de Ur, que fica lá no Iraque. Ele tem mais ou menos 21 metros de altura. É um grande monumento, então. E esse Ziggurat, gente, a única diferença dele para os monumentos que a gente encontra no Egito é que o Ziggurat era um templo, ao contrário dos monumentos que a gente vai ver logo em seguida aqui no Egito, que tinham mais uma característica fúnebre do que contemplativa. Então, esse Ziggurat, ele é uma marca da arquitetura do povo da Mesopotâmia e ele tem já essa característica muito semelhante à das pirâmides, de pedras empilhadas, pedras que vão criando, então, esse monumento. Outra marca deixada pelo povo da Mesopotâmia e uma marca muito interessante, diga-se de passagem, é a Estela. A gente pode ver aqui nessa imagem, eu trago para vocês a Estela de Narasim, da Acadia, que a Estela, ela é, na verdade, um bloco de argila onde tem construído nela, tem desenhado nela essas imagens, narrando determinado acontecimento. Aqui, em específico, a Estela de Narasim, da Acadia, ela narra, então, o povo, a vitória do rei Narasim sobre determinado povo em determinado conflito. A gente pode observar aqui, talvez vocês não consigam enxergar detalhadamente, mas nós temos a presença do rei demarcada na imagem e, sob seus pés, então, determinados soldados que foram ali vencidos nessa batalha. E, ao lado, nós temos uma escultura, que é a escultura de Ishtar. Ishtar é considerada a deusa da fertilidade. E é interessante porque a gente olha para essa escultura e a gente lembra também daquelas esculturas que nós encontrávamos lá no período neolítico. Nós temos a presença da escultura de Vênus, de Winningdorf, que eu trouxe para vocês em outra aula, que também era considerada uma deusa da fertilidade e a gente percebe essas características no corpo. A escultura ali, a deusa tocando o seu seio, representando a fertilidade, de coxas largas, de corpo avantajado. Então, é muito presente nos povos de antigamente essa imagem da mulher como uma deusa e uma deusa da fertilidade, representando, então, a abundância. Então, gente, é interessante a gente olhar para esse slide aqui e focar nessas três características da arte da Mesopotâmia. Nós temos, então, o zigurate, nós temos, então, a estela e nós temos a presença da escultura representando, mais uma vez, as mulheres, a fertilidade, as deusas. Aí nós chegamos, então, no Egito. Lembrando, então, que Mesopotâmia, Egito, duas civilizações, consideradas as primeiras civilizações, uma ao lado da outra, ali no mapa. E aqui, trazendo para vocês as principais características, já dei imediato aqui, do Egito. Nós temos na arquitetura, definimos a arquitetura como uma arquitetura monumental, entendemos como monumental tudo aquilo que é grandioso, tudo aquilo que é grande, que é monumental, de fato, como diz a palavra. É uma arquitetura que é baseada em templos e funerária, ou seja, louvor, e tem essa preocupação com a morte, aliás, com a imortalidade. Essa é uma característica muito importante do povo Egito. Eles vivem a vida pensando na morte. A imortalidade é muito cultuada dentro do povo Egito. E as representações, quando a gente enxerga imagens, nós temos as representações chapadas, elas aparecem sempre muito definidas como algo bidimensional, e tem uma característica também que surge aqui, na arte do Egito, que é a lei da frontalidade. Essa também é uma característica muito importante que nós temos que nos lembrar. Aqui nós temos um exemplo de escrita, eu trago para vocês nesse slide, um exemplo de escrita hieróglifica, que é essa escrita, então, que evolui, é uma escrita característica do Egito, e a gente pode perceber que ela é uma característica baseada em símbolos. Uma curiosidade é que a gente lê ela da esquerda para a direita, e ela apresenta sempre uma simbologia, são desenhos ali. Então, passando aqui para a gente pensar um pouco nessas características arquitetônicas do Egito. A gente já ouviu falar, tem um termo aí que é muito recorrente, que é obras faraônicas. Quando a gente escuta esse termo, nós estamos falando, então, dessas obras monumentais, dessas obras de grande porte, que é característico deste período. Nós temos aqui a mastaba, as pirâmides, e nós temos aqui a esfinge de Gizé. Então, vamos lá. A mastaba, gente, ela, tanto as pirâmides quanto as mastabas, elas são mortuárias, né? São obras que foram construídas pensando na imortalidade. Então, as mastabas é um túmulo egípcio com a forma de um tronco de pirâmide. Nós percebemos que aqui pode ser o início das pirâmides, então. Ela tem essa base, esse tronco das pirâmides, daquilo que vem a ser as pirâmides. E eu apresento aqui também para vocês as pirâmides, que são as três pirâmides de Gizé, que é uma região considerada as três pirâmides mais importantes. Elas formam essa região de grande importância do Egito, que são pirâmides dos reis, Kelpes, Kéfren e Miquerino. E na frente dessas pirâmides, nós encontramos a esfinge de Gizé. São características aí, são imagens que a gente está acostumado a ver nos filmes, a encontrar na televisão, tanto a esfinge quanto as pirâmides. E a esfinge tem algo aqui muito interessante, que pode ser o rosto do faraó retratado no corpo de um leão. Então, tem essa característica também do povo Egito, e a gente já viu em outras imagens, a cabeça de um gato, o corpo de um ser humano, que é uma característica de reunir, então, essas características humanas com as características animais. Representando aqui na esfinge, por exemplo, a inteligência humana, a cabeça humana, e o corpo de um leão. Essa imponência, essa força do leão. E essa esfinge, ela está localizada nessa região, na região de Gizé, justamente na ideia de proteger essas pirâmides. Lembramos que as pirâmides, elas são construídas pelos faraós, justamente para guardar as suas riquezas, pensando no seu corpo pós-morte. Ou seja, o faraó, no ato da morte, ele é mumificado, característica também do Egito, através de bálsamos e óleos, o seu corpo é posto dentro da pirâmide, junto com as suas riquezas. Porque o povo egito acredita que há uma vida após a morte. E ao retornar para a vida, ele então vai ter essa pirâmide, esse monumento para si, contendo todas as suas riquezas. Aqui, seguindo ainda nas obras faraônicas, nós temos o Templo de Karnak, e nós temos um hipogeu, nesse slide aqui. O Templo de Karnak, essa primeira imagem, é o maior templo do Egito, o maior templo já construído na humanidade. É um templo de contemplação ao deus Amon, e ele tem, percebam ali, que ele tem essa característica de um vão, de uma corredeira. E dentro, ao passar, nós vamos encontrando as escritas, as narrativas do povo do Egito. E embaixo, a imagem que eu trago aqui embaixo, é um hipogeu. Um hipogeu, gente, ele também é um espaço mortuário. Ele também é um espaço fúnebre, um espaço para onde eram levados os corpos. Então, olha só que interessante, percebam as características que nós temos aqui. A diferença de um hipogeu, que é construído próximo de uma rocha, com essas sepulturas subterrâneas. Nós temos as pirâmides, que era o espaço, então, fúnebre dos faraós. Os faraós eram os grandes poderosos do território. Eles possuíam poderes tanto terrestres quanto considerados religiosos. Então, os faraós tinham essa característica da pirâmide, demonstrando a sua imponência, demonstrando a sua força. Uma vez que os faraós tinham todo o poder político dessa região, e o trabalho do Egito era um trabalho escravo, ao construir as suas pirâmides, os faraós estavam demonstrando o seu poder, a sua riqueza, demonstrando, então, toda a sua vaidade. Por isso, as características aqui da pirâmide. E nós temos lá em cima a Amastaba, então. Então, são, basicamente, esses três modelos de arquitetura que nós encontramos no Egito. A Amastaba com essa característica mais de tronco, de base. As pirâmides trazendo essa imponência, esse rumo ao céu, essa grandeza. Nós temos, então, a Esfinge como um monumento, também arquitetônico. E nós temos o hipogeu, também como um espaço fúnebre. É interessante a gente destacar aqui a característica também arquitetônica, aqui do templo de Karnak. Percebam a diferença deste templo para o templo que nós encontramos lá na Mesopotâmia. O Ziggurat. Então, para a gente não confundir a imponência da obra arquitetônica do Egito, ela é muito mais rigorosa, ela é muito mais vaidosa, ela é muito mais imponente do que essas arquiteturas que nós encontramos na Mesopotâmia. O Ziggurat também é um templo, assim como o templo de Karnak, que é o maior templo, então, já visto. E na representação do homem, nessa característica, mais um aspecto aqui, mais uma linguagem da arte que a gente encontra no povo do Egito, a representação do homem também traz aqui duas curiosidades. Uma delas já não é uma novidade, a gente encontra ela em outras civilizações também, que é o afresco. O afresco, ele é uma técnica de pintura mural executada sobre uma base úmida, ou seja, ali a argila, a argamassa, enfim. A gente encontra depois em Roma também muita produção de afresco, ainda nessa argila umedecida é depositada a tinta para dar cor, e aí fixa em alto relevo, construído ali um relevo, construindo a imagem já com a sua cor. E aqui, eu falei antes para vocês sobre essa característica, a lei da frontalidade. Essa é uma característica muito importante, muito peculiar do povo Egito. Gente, a gente percebe nessa imagem que nós temos um exemplo dessa lei da frontalidade, que são basicamente o homem retratado de maneira frontal, onde ele fica com o peito, o tórax, para frente, e os seus pés e a cabeça para o lado. E aí nós também percebemos aqui essa característica da representação chapada, como eu disse antes. Então, estão assim, as imagens elas aparecem com os braços fixados, o tronco para frente, a cabeça para o lado e os pés também. E aí nós temos o porquê dessa representação. Primeiro, o povo do Egito é um povo muito vaidoso. Então, nós percebemos aqui a maquiagem e, ao demonstrar o rosto virado, nós conseguimos enxergar detalhes dessa maquiagem, características que aparecem nas imagens, nas representações. Mais uma vez aqui, o animal presente na caracterização. Então, nós temos, gente, essa lei da frontalidade como uma característica peculiar do povo Egito. Sempre que nós olharmos para as representações, nós vamos lembrar que essa é uma característica, a lei da frontalidade. E aí vamos lá, vamos pensar aqui uma questão do Enem. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. Vamos lá. A questão é, o que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente. Lembrando, então, gente, as principais características do povo do Egito. Essa cultura da imortalidade. O faraó, detentor de todo o poder político, religioso, demonstrando a sua imponência através das pirâmides, acreditando que após a morte volta-se a vida e aí dentro das pirâmides ele se depara com todo o luxo, com todas as suas riquezas adquiridas durante a vida. E o que isso quer dizer? O que no passado toda essa imponência queria dizer? Alternativa A, significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes continentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Alternativa B, representava, para as populações do Alto Egito, a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalhos nos canteiros faraônicos. Significava solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam-se aos deuses e suas riquezas, construindo templos. Representava, alternativa número D, a possibilidade de um faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito. Alternativa E, significava um peso para a população egípcia que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Então, gente, se a gente lembra aqui do que foi falado ao longo da nossa aula, nós sabemos que a alternativa correta é a alternativa A, que significava, entre outros aspectos, o poder que o faraó tinha para escravizar grandes continentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Então, essa característica da imponência da pirâmide, quanto mais alta, quanto mais volumosa, mais riqueza vai ser guardada dentro dela, e por isso houve tantas expedições ao Egito, por isso houve tantas tentativas de descobrir o que tem dentro dessas pirâmides. A alternativa correta aqui, então, é a alternativa A, demonstrando o poder deste faraó. E aí, para encerrar, para quem gosta aqui, quem gostou deste assunto, vale muito a pena, gente, um filme Deuses do Egito, que, claro, nós temos uma grande produção cinematográfica e tem ali os seus exageros, os seus excessos, mas é um filme muito bacana, sobretudo, para analisar essas características da arquitetura, esses detalhes que nós falamos aqui na aula de hoje. E esse documentário, A História do Egito, que está disponível lá no YouTube, é um documentário de quase uma hora, super bacana também. Já na imagem aqui de capa, a gente já percebe o povo do Egito trabalhando nessa característica escrava, a pirâmide que está na região de Gizé e por que nós sabemos disso? Porque tem a esfinge. Então, também, é um documentário que fica como dica aqui para vocês assistirem, aperfeiçoar os seus conhecimentos. E nós também não podemos esquecer o nosso velho e fiel amigo livro, que também é uma dica que eu deixo aqui para vocês. Esse livro aqui é um livro que eu tenho estudado bastante para as nossas aulas aqui. Deixa eu virar ali para a câmera. E é um livro da Graça Proença, A História da Arte. Então, todos esses períodos, desde as grandes civilizações até a chegada da arte contemporânea, estão narrados aqui nesse livro. É um livro que vale muito a pena e eu deixo também como indicação para vocês. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Partiu passar. As primeiras civilizações é um assunto muito pertinente, presente no Enem. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. E até a próxima.